O cantor Lucas Luco, de 30 anos de idade, resolveu interagir com os seus seguidores nas redes sociais. Em sua conta oficial do Instagram o sertanejo abriu uma caixinha por meio dos seus stories. Uma das curiosidades de um fã era sobre a sua sexualidade. Lucas, o que você tem a dizer sobre a fofoca envolvendo você e Luan Santana? Perguntou um internauta. Vou falar para vocês um negócio. Se eu gostasse de homem vocês já estariam sabendo há muito tempo. Vocês não me conhecem, não. Hoje eu estou casado, graças a Deus, com um filho lindo, respondeu Luco. Preconceito por parceria com Pablo Vittar Recentemente, o cantor Lucas Luco concedeu uma entrevista para o podcast do YouTube Pudpa. Na ocasião, o sertanejo disse que até hoje recebe mensagens de preconceito em suas redes sociais por parceria com a cantora Pablo Vittar. Eu sei que vocês da cena trap, rap e funk, eu sei que é uma galera que tem a cabeça mais aberta, que pensa mais à frente, mas no sertanejo ainda tem muito a parada do conservadorismo e eu recebi muitas críticas, você não tem noção quanto, até hoje. Tem gente que fala, o cara acabou com a carreira dele, confessou. Harmonização facial Recentemente, o sertanejo usou as suas redes sociais para anunciar que tinha retirado por completo o procedimento de harmonização facial. Oh, galerinha, tudo bem? Ela foi a responsável por tirar aquela harmonização que acabei não gostando e a gente tirou 100% do produto que tinha. E agora a gente só vai fazer uns ajustes, começou ele, que ainda mostrou antes comparando o seu rosto atual. Comecei a me reconhecer mais, a gostar mais da minha aparência já faz uns meses. Então, para o pessoal que pergunta, eu estou muito satisfeito. Assim que a gente conseguiu retirar todo o produto, consegui voltar com minhas expressões normais, revelou ele. Por fim, Lucas Luco disse que estava se sentindo bem melhor após a retirada da harmonização, estou-me sentindo bem melhor. Agora vou manter somente os cuidados essenciais. Se olhar no espelho e se sentir bem não tem preço, né? Então, fiquem tranquilos, viu? Dá, sim, para reverter uma harmonização que você não tenha gostado, celebrou.